Olá meus amores, vamos para mais uma aula de ciências? Nas aulas passadas nós trabalhamos seus animais vertebrados e invertebrados e os classificamos de acordo com o meio em que eles vivem. Pois bem, para a aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios que foram deixados nessas aulas, certo? Vamos lá. Correção das atividades. Vamos lá. Atividade 1. Primeira questão, o que são animais? Animais são seres vivos, ou seja, nasce, cresce, possui capacidade de reprodução e morrem. Naquele segundo item, foi pedido para desenhar no caderno 5 animais vertebrados e 5 animais invertebrados. Eu escolhi os vertebrados, como o pato, o rato, o lagarto, o golfinho e o gato. O de vocês podem ter sido outros. Animais invertebrados, eu escolhi a aranha, o besouro, o escorpião, a minhoca e a borboleta. Provavelmente de vocês foram outros. Na segunda atividade, foi pedido para colar ou desenhar a imagem de um animal e marcar o que se pede sobre ele. Tinha os itens vertebrados, invertebrados, terrestres, aquáticos e aéreos. A minha escolha foi o coelho. O coelho é um animal vertebrado, pois possui coluna vertebral e também marquei o terrestre, pois ele vive na terra. No segundo item, tinha pedido para caso o animal escolhido fosse um vertebrado, dizer a que grupo pertence, a que classe pertence. Como o meu foi o coelhinho, eu coloquei. É um animal vertebrado, pertence à classe dos mamíferos, pois tem o corpo coberto de pelos, nasce da barriga da mãe e mama quando filhotes. Certo? Vamos para um quiz? Perguntas e respostas. Na primeira pergunta, temos. Que animal abaixo pertence ao ambiente aquático? Cavalo? Tartaruga? Ou borboleta? Ambiente aquático, vive na água. Quem será? Quem marcou a tartaruga a ser? Tô. Parabéns. Muito bem. Ok. Na segunda pergunta, temos. Tem o corpo coberto por escamas ou uma pele grossa? Geralmente tem respiração branquial. Quem sou? Vamos pensar? Será que sou o pintinho? O beija-flor? Ou o peixe? Quem tem o corpo coberto por escamas desses três? Quem tem respiração branquial? Pensou? Ah, respondeu o peixe. Será que tá certo? Muito bem. Acertou. Observe e responda. Que animal terrestre e mamífero será esse? Será um gato? Um cavalo? Ou um cão? Observe direitinho. Pensou? Marcou o cavalo. Será verdade? Isso mesmo. Parabéns. E aí, meus amores? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco teremos mais atividades. Façam, fiquem em casa e até a próxima.